A Paz de Deus, meus amados irmãos, a Palavra do Senhor nos diz assim no livro de Salmos 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua penda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a aspe de calcarais aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, o leiei em alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele em angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a tua vida e tenha certeza que você está guardado no esconderijo do Altíssimo.